Ontem Bruna Biancardi cansou de ser associada às festas que o jogador da Seleção Brasileira, do Alvilau, tem dado aí constantemente enquanto está contundido. E aí, após vazar mais uma festa pela colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis, né? E aí começou a vazar festa, print, conversa pedindo nude, aí abriu a caixa de Pandora aí pro Neymar de novo. A cada 15 dias tem acontecido isso e a Bruna fez, não, chega, vou dizer que estou solteira pra não passar esse recibo que o Neymar tem colocado aí constantemente nas redes sociais. Eu acho que demorou pra esse recado chegar, porque a gente já tava sentindo, assim, que eles não estavam juntos, eles estavam próximos, assim, apenas pelo contato da Mavi, né? A filha de quase dois meses que nasceu esse ano, né? Então ela fala que ela não quer ser associada a essas novas notícias, ela pede esse respeito. Porque o nome do Neymar tá envolvido em tanta coisa, então eu acho que ela tá certíssima em se desassociar, assim. Entender que, tipo, a vida dele é a dele e ela agora foca na vida da filha dela, na criação junto com ele, mas separada, solteira, né?